O pai, a mãe e dois filhos. A mãe, o pai e três filhas. O avô, o pai, a sogra e três netos. A mãe, o bisavô e os bisnetos. Os filhos, a mãe e o padrasto. O pai, os filhos e a madrasta. A mãe, o pai, o padrasto e os filhos. O marido e a mulher sem filhos sequer. A avó, o irmão, o genro e o enteado. As filhas, o pai e o namorado. A mãe, a mulher, o filho e a avó. Os sobrinhos e um tio que vive só. Seja a família como for, o importante é haver amor. Se na tua família há amor pelo Benfica, adiram ao sócio-família para que todos paguem menos e ganhem mais.